Quando o assunto for consertar sua TV, seu micro-ondas ou instalação de antenas digitais, conte com um especialista que tem a solução, Eduardo Eletrônica. Conserto de TVs de todos os modelos, micro-ondas, instalação da parabólica digital e venda de acessórios em geral. Serviços com garantia, qualidade e rapidez e orçamento grátis. 22-99945-2875 Eduardo Eletrônica, Praça Malha Teixeira, número 24, próximo ao antigo Aeroclube, no centro de Bom Jesus do Itabapuana. Eduardo Eletrônica, sua melhor imagem.